Procuro a muito tempo Mas ainda eu acho graça Quando tento te esquecer Não consigo o porquê Não tem jeito, eu sou gavado por você 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 Penso até no modo de fazer você brigar Pois talvez assim possa tudo terminar Quando chega a hora do adeus Não resisto mais aos lábios teus Eu desisto, dou meu braço a torcer Porque não tem jeito, eu sou gavado por você 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 Não, não, não tem jeito, eu sou gavado por você 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 E, no entanto, eu voltei, o tempo por mim passando, e recordando, eu chorei. E tudo, voltou a ser pra mim, uma saudade, ficou dentro de mim, essa vontade, de lhe encontrar, pra dizer. Que eu amo, e volte enquanto você está sozinha, se um outro alguém chegar, a culpa é minha, e toda a vida, eu vou sofrer. Olha aqui, o que passou, passou, esqueça. Que não morreu, não, 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 que seja assim, você e eu, e um grande amor. Que não morreu, não, 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 que seja assim, você e eu, e um grande amor. Se você me prometer, que nada vai modificar, e também se convencer. Que tenho tanto pra lhe dar, sim, eu lhe darei carinhos, o céu e até mesmo o mar. Tudo que você quiser, meu amor, eu vou buscar. Tudo que você quiser, tudo que você me der, com carinho, irei guardar. Eu faço o impossível, só pra ver, você sorrir, e vou lhe provar, seja como for. Que é tão grande este amor, que existe dentro em mim. Mas só queria, meu bem, que o seu silêncio, chegasse ao fim. Eu faço o impossível, só pra ver. Você sorrir, você sorrir, e vou lhe provar, seja como for. Que é tão grande este amor, que existe dentro em mim. Mas só queria, meu bem, que o seu silêncio, chegasse ao fim. Na praia, o sol começa. A nascer, o mar liberta, o seu cantar. Que só nós dois os vemos, só nós dois os conhecemos. Talvez, eles possam saber, o porquê. Só eles, só eles, é que conhecem, o teu lamento. Que começou, que começou, de um sofrimento. E até agora, tenho medo, que contem o nosso segredo. Vendo assim, o nosso eterno fim. Mas, naquele dia, tão bonito. Fecharam-se as portas do infinito. Todo o céu escureceu, tudo isso, porquê? Nosso amor morreu. Nosso amor morreu. Hoje, vejo o mesmo sol e o mesmo mar. Que parecem querer dizer Que foram eles, os últimos companheiros. Agora são sempre os primeiros A perguntar por você. Quem está praticamente bem? Quero Acreditar Em teu sorriso E em teu olhar Mas Mas também Também quero crer Quero crer Se vale viver Ou se é melhor Te esquecer Se Eu hoje estou sofrendo Vou te dizer Que estou fazendo Tudo Pra não te falar Que continuo A te esperar Sim Eu hoje estou sofrendo Vou te dizer Que estou sofrendo Eu hoje estou sofrendo Vou te dizer Vou te dizer Eu vivo a procurar Um jeito de encontrar De novo o meu caminho Agora eu só vivo De recordações Não sei por quanto tempo Ainda irei suportar A tua ausência É que me mata Me mata Me mata Me mata Sozinho Nesse mundo Não sei Para onde ir Vivo pagando Sem destino Eu quero te encontrar Para de novo Eu quero te abraçar E vou te abraçar Que eu te amo Agora eu só vivo Agora eu só vivo Agora eu só vivo De recordações Não sei por quanto tempo Ainda irei suportar A tua ausência Que me mata Me mata Me mata Eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amor Veja que vendo a noite sorrir Para nós dois Ah, dormiu Acorde Não me deixe sozinho Olhando o mundo Acorde Ou então Deixe-me entrar No seu sono Amor Você não sabe Mas tenho ciúme Do seu sono Por um momento Penso em lhe acordar Tenho medo Posso me tornar Meu próprio rival Você pode estar Sobrando comigo O que será Da minha vida Se um dia lhe perder Tenho medo De voltar Para viver Por viver Pois até ontem Eu não sabia Que teria Amor Amor Assim Anseios Desejos Desejos Angústia Despera Acorde Pra mim Amor Acorde, 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 ah, finalmente, sabe, eu estava sentindo você mais distante de aquela estrela que estou vendo aqui através da vidraça. Olha, quando você estiver ao meu lado, por quanto tempo for, não dou-lhe, não deixe comigo a metade de você, quero sentir seus olhos nos meus, suas mãos nas minhas, sim, nunca mais vou deixar que você durma perto de mim, nunca mais, meu amor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Meu amor Nasci e vivo Por um motivo, você, você Sim, amor No meu talento Meu pensamento Você Você Para mim Você é a lágrima Que vem primeiro De um pranto verdadeiro A brisa que nasceu De um verão que morreu Veja, amor Veja, amor Estou chorando Estou chorando Estou amando Você 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 Pense Pense, amor Quando eu morrer Eu vou Eu vou nascer De novo De novo Pra você De novo De novo Pra você De novo De novo Pra você Você... Você entrou nas minhas duzentas milhas De carinho e de amor Tenho que prender você Você entrou nas minhas duzentas milhas De carinho e de amor Tenho que prender você Já faz muito tempo que você anda rondando O meu litoral de tristeza e solidão Pescou o meu olhar e até o meu sorriso Jogou a sua rede e pescou meu coração Você entrou nas minhas duzentas milhas De carinho e de amor Tenho que prender você Você entrou nas minhas duzentas milhas De carinho e de amor Tenho que prender você Agora que você já tem tudo que era meu Estou feliz porque você já me prometeu Ficar aqui pra sempre e ser minha até morrer E para isso eu tinha que cantar para você Você entrou nas minhas duzentas milhas De carinho e de amor Tenho que prender você Você entrou nas minhas duzentas milhas De carinho e de amor Tenho que prender você Você entrou nas minhas duzentas milhas De carinho e de amor De carinho e de amor Vou procurar um canto pra me entregar ao pranto e apagar a ilusão que a vida trouxe pra mim. Meu sofrer não tem fim, vou esperar o momento pra revelar meu sentimento. Dite a mãe, sem esperança, a vida é uma criança que eu desejei. Eu sempre andei sozinho antes de lhe encontrar. E pelo meu caminho, tanta gente eu vi passar. Agora que eu amo tanto e você não está comigo O que faço no mundo, nem sei o que faço Não sei viver sem seu amor O que faço no mundo, nem sei o que faço Não sei viver sem seu amor Você me quis um dia e nem gosto de lembrar Eu não lhe entender Eu não lhe entendia e deixei Não sei viver sem seu amor O que faço no mundo, nem sei o que faço O que faço no mundo, nem sei o que faço Não sei viver sem seu amor Não sei viver sem seu amor O que faço no mundo O que faço no mundo, nem sei o que faço Não sei viver sem seu amor Não sei viver sem seu amor Só por hoje Só por hoje Só por hoje viverei meu dia sem pensar No que amanhã vou ter Só por hoje Só por hoje Só por hoje Sofrerei calado Sem deixar Você saber Você saber E se acaso Alguém Negar pra mim O que mais preciso Não vou reclamar O meu sorriso O meu sorriso Eu darei E vou me conformar Sem contestar Não se pode querer Vitórias e não lutar Não se pode alcançar A glória A glória sem merecer E quanto mais Eu viver Terei muito Que aprender Que aprender Que aprender Só por hoje Só por hoje Só por hoje Só por hoje no momento Não vou desejar O mundo corrigir O mundo corrigir Só por hoje Só por hoje Eu terei meus pés Firmes no chão Pra não cair Pra não cair Somente Porque sei Que nunca mais terei O amor maior Que você me negou Eu não conseguirei Eu não conseguirei Sorrir Nem sei pra onde eu vou Pra onde eu vou Pra onde eu vou E quanto mais É viver Terei muito Que aprender Que aprender Que aprender Que aprender Não se pode querer Vitórias e não lutar Não se pode alcançar A glória sem merecer E quanto mais Eu viver Terei muito Que aprender Não se pode querer Vitórias e não lutar Não se pode alcançar A glória sem merecer Não se pode alcançar Não se pode alcançar